A Dona do Pedaço, capítulo 33, quarta-feira, 26 de junho. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Vivi afirma a chiclete que não vai mais ficar com ele, Kim, Jo, Theo e Márcio depõem sobre o atentado. Márcio engana Kim para fugir dela. Theo leva Jo em casa. Roque fica desconfortável perto de Agno. Britney não consegue contar a verdade para Bel. Vivi revela a Fabiana que esteve com chiclete. Cosme cobra de Adão sua encomenda. Regis tenta convencer Maria da Paz a jantar na casa de Beatriz. Fabiana tenta disfarçar a irritação quando Otávio e Beatriz se recusam a dar o nome da família para ela. Adão pensa em enviar mão santa para fazer o trabalho de chiclete. Vivi não gosta da forma como Roque fala com Fabiana e sai em defesa da irmã. Regis encontra o cofre no escritório de Maria da Paz. Agno começa a pagar a academia para Roque treinar. Otávio compra uma joia e Vivi questiona o pai. Vivi desconversa quando Camilo pergunta sobre sua noite. Agno pede ajuda de Fabiana para dar um golpe em Otávio. Maria da Paz ouve as críticas que Vivi faz sobre ela e fica indignada.